Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, na tarde do dia 28 de julho, falando aos bispos do Celan reunidos lá no Rio de Janeiro, insistiu sobre a necessidade da renovação interna da igreja e disse que a parecida propôs como necessária a conversão pastoral. Pediu a nós bispos, pastores, que nos interroguemos sobre o andamento das igrejas, as igrejas que nós presidimos e se nós estamos, de fato, assumindo, adotando o Espírito de Aparecida. Colocou algumas questões fundamentais, entre elas uma pergunta. Nós, na prática, fazemos com que os fiéis leigos sintam-se participantes da missão da igreja? Porque estamos vendo muitos que participam da missa, mas depois não assumem a missão. Oferecemos a palavra de Deus e os sacramentos com consciência e convicção claras de que o Espírito se manifesta neles, porque às vezes podemos pensar que eles são cristãos de segunda categoria. Temos como critério, pergunta o Papa, o discernimento pastoral, servindo-nos dos conselhos diocesanos, na diocese, tanto estes como os conselhos paroquiais de pastoral e de assuntos econômicos. Estes são espaços reais para a participação dos leigos na consulta, na organização e planejamento pastoral? O bom funcionamento dos conselhos, diz o Papa, é determinante. E a este respeito, o Papa disse que nós estamos atrasados. E talvez seja verdade, cada um devia olhar na sua própria paróquia ou diocese. Damos valor a estes conselhos porque eles são os instrumentos da comunhão? E se nós não os apoiamos, não os valorizamos, não teremos depois a participação efetiva dos cristãos, dos batizados em nossa igreja? Uma outra pergunta do Papa a nós bispos, disse, nós, pastores, bispos, presbíteros, temos consciência e convicção da missão dos fiéis? E lhes damos a liberdade para irem discernindo, de acordo com o seu caminho de discípulos, a missão que o Senhor lhes confia? Apoiámos-los e acompanhámos, superando qualquer tentação de manipulação ou indevida submissão? Estamos sempre abertos para nos deixarmos interpelar pela busca do bem da igreja e pela sua missão no mundo. Este espaço que devemos dar aos leigos, acompanhá-los, incentivá-los e não manipulá-los. Pior ainda quando nós consideramos os leigos como ajudantes do padre. Não, os leigos têm um valor por si próprio que lhe vem do batismo, da crisma. E falando dos agentes de pastoral, disse o Papa, Os agentes de pastoral e os fiéis, em geral, sentem-se parte da igreja, identificam-se com ela e aproximam-na dos batizados indiferentes e afastados? Como nós podemos ver, estas são atitudes, são estas atitudes que estão em jogo. A conversão pastoral diz respeito, sobretudo, às atitudes e a uma forma de vida. Uma mudança de atitudes é necessariamente dinâmica, diz o Papa, porque entra em processo e só é possível moderá-lo acompanhando e discernindo. Por isso é importante ter sempre presente que a bússola, para não se perder neste caminho, é a identidade católica concebida como pertença eclesial. O Papa Francisco, falando sobre o diálogo com o mundo atual, lembrou depois as palavras do Conselho Vaticano II. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens do nosso tempo, sobretudo dos pobres e atribulados, são também alegrias e esperanças, tristezas e angústias dos discípulos de Jesus Cristo. E lembrando esta passagem da Gaudium et Spes, o Papa disse que aqui reside o fundamento do diálogo com o mundo atual. A resposta às questões existenciais do homem de hoje, especialmente das novas gerações, prestando atenção na sua linguagem, implica uma mudança fecunda, que nós devemos realizar com a ajuda do Evangelho, do Magistério da Doutrina Social da Igreja. É claro que os cenários são os mais variados. Por exemplo, numa mesma cidade, existem vários imaginários coletivos que se apresentam dentro da própria cidade. E se nós continuarmos apenas com aqueles parâmetros da cultura de sempre, que na grande parte é uma cultura de base rural, o resultado acabará anulando, eliminando a força do Espírito Santo. O Papa disse que Deus está em toda parte e nós devemos saber descobrir onde Ele está para poder anunciá-Lo na linguagem de cada cultura. E cada realidade, cada idioma tem um ritmo diferente. O Papa fez questão de mostrar e explicitar algumas tentações contra o discipulado missionário. Disse que a opção pela missionariedade do discípulo passa por tentações. É importante saber compreender qual é a estratégia do Espírito mau para nos ajudar no discernimento. Por isso não se trata de sair para expulsar demônios, mas simplesmente de lucidez e prudência evangélicas. E aqui o Papa menciona algumas atitudes que configuram uma igreja que é tentada. Nós precisamos conhecer determinadas propostas atuais que podem esconder, esconder-se dentro de uma fictícia dinâmica do discipulado missionário. É elevar exatamente para o fracasso todo o nosso processo de conversão pastoral. Em primeiro lugar, a primeira tentação diz que é a ideologização da mensagem do Evangelho. É uma tentação que já se verificou desde o começo da igreja. A gente procura interpretar o Evangelho fora da própria mensagem do Evangelho e fora da igreja. Um exemplo, disse o Papa, é, há dado momento, a parecida sofreu essa tentação sob a forma de asepsia. E ele disse, foi usado, está bem, o método de ver, julgar e agir. A tentação se encontraria em optar por um ver totalmente asséptico, um ver neutro, o que não é viável. Porque o Papa disse que o ver é sempre influenciado pelo olhar. Não há uma interpretação neutra. Então, a pergunta era, com que olhar nós vamos ver a realidade? E a parecida respondeu, com o olhar do discípulo. Assim nós entendemos aquilo que está escrito nos números de 20 a 32, lá do documento de aparecida. Existem também outras maneiras de ideologização da mensagem do Evangelho. E, atualmente, aparecem aqui na América Latina propostas desta índole. E o Papa fez questão de lembrar alguma destas propostas. Em primeiro lugar, o reducionismo socializante, diz o Papa, o que é isso? É a ideologização mais fácil de descobrir. Porque, em alguns momentos, foi muito forte. Trata-se de querer interpretar a vida, a história, a partir daquilo que as ciências sociais dizem. E aqui se englobam os campos mais diferenciados. É, desde as teorias de mercado, até as categorias próprias do marxismo. Quer dizer, um poderia ler o Evangelho a partir destas interpretações. Uma outra tentação, diz que é a ideologização psicológica. Trata-se, diz o Papa, de uma interpretação de elite, que reduz o encontro com Jesus Cristo e todo o sucessivo desenvolvimento a uma dinâmica de autoconhecimento. E isso acontece, diz o Papa, sobretudo em cursos de espiritualidade, em retiros espirituais. Acaba por resultar numa posição muito autoreferencial. Cada um olha muito para si. Não tem muita trascendência. Nem, portanto, tem missionariedade. Porque tudo é voltado para si mesmo, não? O autoconhecimento é este psicologismo perigoso. Tem também uma outra tentação, que é ligada à anterior. E esta acontece, sobretudo, nos grupos de elites. Quando um grupo se considera iluminado, pensa de deter uma proposta de espiritualidade superior aos outros, mas bastante desencarnada, que acaba por desembocar depois em práticas pastorais que podemos questionar. E este foi o primeiro desvio da comunidade primitiva, que reaparece diversas vezes ao longo da história. Quantas vezes? Mas ainda hoje, diz o Papa, está presente esta tentação. Católicos que se consideram iluminados, de primeira classe, que excluem os outros. E nós devemos ter muito cuidado, porque é uma tentação que se apresenta ainda hoje. Depois, o Papa fala de outra tentação. Daqueles católicos, vamos chamar de fundamentalistas, que querem restaurar a igreja, levá-la de novo às práticas do passado. Diante dos males da igreja, se procura uma solução mais disciplinar na restauração de condutas e formas superadas, que nem mesmo culturalmente têm capacidade de ser significativa. E o Papa lembra que na América Latina tem grupos pequenos, mas tem, em algumas novas congregações religiosas, com estas tendências exageradas para uma certa segurança doutrinal e disciplinar. E é claro que esta tentação leva a regredir, a igreja regrede, e não vai para frente, se tenta de recuperar um passado perdido, sem olhar a todos os apelos que Deus nos faz diante do presente. Devemos todos, nós bispos, padres, lideranças, ter cuidado com estas tentações que estão aí. É discernir profundamente o nosso trabalho pastoral para podermos ser fiéis ao Evangelho de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém.